Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Aqui está o professor Giovanni. E vamos para mais uma correção. Lembrando que esse material é voltado para os alunos da escola Estadual Mário e Elias de Cavalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo! Estamos no PET 4, semana 2. Lembrando que a execução das atividades do PET são equivalentes à sua frequência. Então, quem não está fazendo, é como se estivesse faltando de aula. E aí, além disso, é o único meio que os professores têm agora para avaliar. Então, se você não está fazendo, além de não estar sendo avaliado, você também está com falta. E isso vai acarretar em algumas sanções pelas orientações da Secretaria de Educação. Então, fique atento, corra atrás. Estamos recebendo até mesmo o PET 1. Corre, faça e envie. O tema dessa semana é o núcleo celular. É uma aula que foi trabalhada no oitavo ano. Bom, pelo menos eu trabalhei com os meus alunos. Posso não ter trabalhado tudo o que está dentro desse conteúdo. Mas eu te garanto que a aula do professor não se liga na educação, na TV, está disponível no YouTube. Foi muito boa. Então, corre lá, veja. Não vai perder. É muito bom. Então, vamos lá. A questão número 1 é conceituar os termos abaixo. Coisa que eu amo fazer. O que é cromatina? O que é cromatina? É o conjunto de fios formados, cada um deles por uma longa molécula de DNA. Isso aqui eu copiei lá do PET mesmo. Esqueci até de tirar o parêntese do final da frase. Copiei do PET mesmo. Estava lá. Cromatina. É o conjunto de fios. Você vai pegar lá. É aquele material. É o material genético propriamente dito que está lá. Aquela rede de fio que está lá. Que no nosso caso forma cromossomos. Independentes. Nós temos 23 pares de cromossomos. Lembra disso. Isso tudo a gente falou no ano passado. Se você não lembra, lembre. Tem gente que não lembra nem o nome do professor. RNA é a molécula transcrita a partir do DNA. É uma sigla. E ele significa ácido ribonucleico. Sendo que o DNA é ácido... Desoxiácido ribonucleico. Desoxiácido ribonucleico. Desoxirribonucleico também. Desoxirribonucleico. DNA. Desoxirribonucleico acid. Ribonucleico acid. Eu falei inclusive isso com vocês no ano passado. Na sigla em inglês. Que realiza a síntese de proteínas. Como assim? O DNA está dentro do núcleo. Ele não sai. Aí o RNA é uma cópia feita dele. Que sai para fora do núcleo. Onde vai ocorrer essa síntese das proteínas. E o professor falou lá muito bem falado. Que as proteínas são... É aquilo que nos move. Que faz as nossas características. Tanto formando outras substâncias. Quanto formando a estrutura. E realizando funções básicas. Então ele leva essas informações contidas no DNA. Para serem traduzidas. Essa informação que nós chamamos aqui. Chamam-se genes. Inclusive o professor falou deles. Lá no finalzinho da aula. E eu já citei ele também. Dele que vem a palavra genética. Em uma sequência de aminoácidos. Então transforma o gene em uma sequência de aminoácidos. Que é a proteína. Tá bom? Aí nucleoplasma. Conceitue os termos abaixo. Vamos continuar. O nucleoplasma é a solução aquosa. Muito semelhante ao citoplasma. Que preenche o interior do núcleo. E que contém diversas substâncias dissolvidas nela. Como algumas proteínas e a cromatina. Tá? Cromatina. Lembra? A gente já falou o que é a cromatina. São as fitas. Material genético. Contém informações que determinam características hereditárias. E comandam atividades da célula. E consequentemente do organismo. Beleza? Isso é material genético. D. Nucleotídeo. As fitas de material genético são formadas por conjuntos de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um grupo que tem uma molécula de açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. O professor falou sobre isso lá também. Mostrou o desenho de algumas. Aí existem cinco diferentes nucleotídeos. Porque alteram-se cinco tipos de base nitrogenada. Tá ok? Quais são? Adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Aí a uracila e a timina elas alternam entre DNA e RNA. Sendo que RNA tem quatro e DNA tem quatro. Porque a adenina, a citosina e a guanina são comuns. Beleza? Acompanhou? Dois. O núcleo celular possui quatro componentes básicos. Que são? Quais são? Envelope nuclear, cromatina, nucleolo e nucleoplasma. Beleza? Três. As células eucariotas apresentam o material genético contido por uma membrana. O que caracteriza o núcleo. A membrana que separa o material genético do citoplasma é designada envelope nuclear. Também pode ser chamada de carioteca. Por isso, eucarionte. Eu significa verdade. Carionúcleo. Carionúcleo. Teca. Envoltório do núcleo. Mas também pode ser chamada de membrana nuclear. Beleza? Quatro. Qual é a função dos poros presentes no envelope nuclear? Permite a troca de substâncias entre o citoplasma e o núcleo. Fácil. Permite a passagem do RNA mensageiro. É isso aí. Ah, professor. Só isso? Só isso. Mais fácil que andar de bicicleta. Não está fazendo quem não quer. Então, corre, faça e envie. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Fique com Deus.